Bom dia, pessoal. Na verdade, é boa tarde, né? Vamos, então, hoje, dia 1º de junho de 2020, estamos aqui com Nossa Senhora para mais um dia da nossa novena, 9 meses com Maria. Tenho feito essa novena desde o dia 25 de março, que é o dia que normalmente se inicia essa novena, né? Porque temos 9 meses aí acompanhando a gravidez de Maria até o nascimento de Jesus, que é dia 25 de dezembro. Então, vamos hoje para o dia 1º de junho. Vamos invocar, então, a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que entrei na casa de Zacarias, tive a convicção plena de que vivíamos um tempo de graça. Talvez todas as palavras do mundo sejam insuficientes para relatar uma experiência de Deus em nossa vida. E foi justamente isso que aconteceu. Nós duas nos abraçamos e choramos muito. A princípio, nenhuma palavra foi pronunciada. Simplesmente nos olhamos, mas reconhecendo na outra o poder da misericórdia de Deus. Eu toquei o ventre de Isabel e ela tocou o meu em adoração. Reflexão. Quando há cumplicidade, o silêncio pode se tornar a melhor palavra. Então, vamos para a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seu virginal de Maria e escoleste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designos. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. No caso, eu tenho pedido as graças todos os dias do fim da pandemia. Nossa Senhora, nos livros dessa pandemia, peço por todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Peço pela alma de todos os falecidos. Que a gente não perca a fé, a esperança. Que a gente fique sempre amido a Deus. Eu confio, amo e espero. Assim como o teu cérebro, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.